Música Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Aérea, eu sou o Fernando de Bortoli e hoje eu vim mostrar para vocês como é construído um avião. Então a gente veio até aqui na Embraer, em São José dos Campos, no interior de São Paulo para mostrar tudo para vocês da linha de montagem dos modelos Legacy 500 e Legacy 450. Mas antes de ver o nosso vídeo, já corre lá e se inscreve no canal. Música Esse aqui é o primeiro hangar da Embraer, onde tudo começou lá em 1969, construindo os bandeirantes. Hoje esse hangar abriga a linha de produção do Legacy, que é o Legacy 450 e o Legacy 500. E aqui nada mais é do que uma linha de montagem. Só que diferente da indústria automobilística, onde você tem uma linha com vários carros, aí centenas de carros, aqui são menos unidades, né? Então são quatro aviões que estão sendo construídos nesse momento. Música Mas é muito interessante. Primeiro, a organização que a gente vê da empresa, da linha de montagem. É uma fábrica que não tem mais papel, eles chamam de conceito paperless. Ou seja, tudo que acontece aqui é sem papel, só na tablet, só na tela, tudo com sistemas integrados. Música Aqui nesse hangar é onde é feita a montagem final do Legacy, o 450 e o 500. Do lado de lá do hangar é onde é fabricado as pequenas partes, os pequenos componentes, que de lá vem pra cá e monta nos aviões que vêm do outro hangar e eles começam a parte final da montagem. Aqui já dá pra ver que tem uma asa montada com o sistema todo de trem de pouso e essa asa depois, junto com outros componentes, ela passa pra esse lado de cá e entra na linha de montagem. Música Nessa segunda parte da montagem do avião aqui nesse hangar, alguns componentes vêm aqui do outro lado, os pequenos componentes, e aqui eles começam a montar a estrutura de base dos componentes eletrônicos. Ou seja, o sistema fly-by-wire, as aviônicas, tudo aquilo que vai ser acoplado no avião, é aqui que começam a ser colocados os fios, a tubulação, o sistema hidráulico, tudo que vem antes da parte tecnológica do avião. Também é aqui colocado o revestimento térmico, o revestimento acústico, mas ele ainda tá com uma cara da fuselagem, daquele charuto. Vamos ver ele um pouco mais avançado lá na frente, onde eles colocam outros componentes. Música Nessa etapa do processo de fabricação do Legacy aqui, você já vê que ele já parece um pouco mais com o avião. Ele já tá com as asas colocadas, com os motores e com toda a empenagem. Nas asas também já veio junto o sistema todo de trem de pouso. Música É nessa etapa aqui que tem a parte tecnológica, onde são colocados os aviônicos. Aqui já dá pra ver o radar acoplado e com a tampa dele aberta. Na verdade isso aqui é realmente uma tampa. Isso aqui pode ser aberto em manutenções, não é uma coisa fechada. E o radar é essa placa redonda que dá pra ver ali dentro. E outros componentes da aviônica também já são colocados nessa etapa da fabricação. Música Uma coisa interessante das aeronaves é que não é um único tipo de material que ela é feita. A maior parte da fuselagem é de alumínio, como dá pra ver a cor aqui com todos os rebites. Mas hoje em dia a tecnologia já traz também o chamado material composto. Que o próprio nome já diz que são vários materiais combinados em um só pra formar um material mais leve, um material mais rígido. Esse exemplo tá bem aplicado aqui no nariz do avião. Essa parte bem arredondada seria impossível fazer de alumínio. Então é uma parte feita de material composto. Esse material composto pode ser fibra de carbono Kevlar, espuma, enfim, uma série de materiais que existem na indústria aeronáutica. Aqui nessa etapa também dá pra ver que já foram colocados os trens de pouso. Então tem aqui o trem de nariz, aonde eles colocaram a asa naquela etapa lá atrás que a gente viu sua asa sozinha. É aqui onde eles já juntam ela. Música Tem uma coisa bem interessante nesse avião também. Vem aqui um pouquinho. Que é isso aqui. Isso aqui nada mais é do que um gerador movido com a força do vento. O que é isso? Caso esse avião tenha uma pane elétrica, uma pane de bateria, uma pane do alternador, uma pane de tudo, você ainda tem um último backup que nada mais é do que como se fosse um dínamo. Lembra daqueles dínamos de bicicleta que você gira ele com a força do pneu e ele gera energia? Aqui a mesma coisa. A diferença é que ele tem uma hélice na frente e com a velocidade de deslocamento do avião, essa hélice gera energia pra jogar dentro do avião. Claro que isso aqui não fica aberto durante o voo, ele só sai desse jeito quando existe uma pane e o piloto comanda isso lá de dentro pra essa hélice, pra esse gerador sair da aeronave e começar a gerar energia. E aí depois dessa etapa ele já vai pra uma das últimas, que é onde ele faz a parte do interior da aeronave, já coloca os vidros nas janelas, ele tá praticamente finalizado. E olha que interessante, aqui no hangar onde eles fabricam o Legacy 450 e 500, eles também tem um painel onde mostra a distância que cada avião da linha Embraer pode alcançar. Então aqui você começa pelo Phenom 100, que é o avião menorzinho da família, você também tem os aviões de maior alcance, que é o caso do Legacy 650, Legacy 600 e o que a gente vai também ver mais pra frente, que é o Lineage 1000. O Lineage 1000, ele já é um avião, vamos chamar assim, intercontinental, ou seja, a gente já consegue ir de São Paulo pra Europa sem parada, São Paulo pros Estados Unidos sem parada. Agora você pode até pensar que um avião menor e um avião maior pode ser um avião inferior, um avião superior, na verdade na aviação cada avião é feito pro uso do cliente. Ou seja, se a pessoa não precisa fazer um voo intercontinental, ir pra Europa, precisa de um avião só pra se deslocar rapidamente entre locais próximos, um Lineage 1000 seria muita coisa, não precisa de um avião desse. Um Phenom 100 já cumpriria esse papel, até por questões de aeroportos que comportam determinado avião. Às vezes o Lineage, ele não acessa determinados aeroportos que um Phenom poderia acessar. Então na aviação não existe avião inferior ou superior, existe um avião certo pro uso da pessoa que tá adquirindo aquela máquina. A gente chegou aqui na última etapa de fabricação do Legacy, que ele já tá pintado, mas na verdade de lá da etapa anterior, que é a etapa 4 que a gente viu, ele não vem direto pra cá, ele vai pra parte de pintura e depois ele vem pra cá de volta pra montar os últimos componentes, componentes que não poderiam ser contaminados pela pintura ou alguma coisa assim, então é o acabamento final pra daqui ele sair do hangar e finalmente fazer o primeiro voo. Depois de todo o processo de fabricação, que pode levar de seis a nove meses, aqui estão as aeronaves prontas. Ali um Legacy 500, aqui um Legacy 600, pronto pra ser entregue ao cliente, ser customizado e começar a voar. Espero que vocês tenham gostado, se você curtiu dá o seu like, não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho